Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos dar uma olhada, que eu não lembro mais porra nenhuma dos itens. Só pra dar uma olhada no dano dela. 110 mais 14. Não, 110 mais 14 é a minha, né? Espada longa. E o poder dela, normal perfuração. O poder que gasta mana. Esse aqui é 70 mais 7. Hum, golpe normal, não tem perfuração. É. Não faço nem ideia qual que é o golpe dela. Golpe especial. É, bora seguir aqui agora pelo canto, pra pegar essa alma aqui. O que é que tem, cara? Tem. Esqueci. Abri a guarda dele. Pra abrir a guarda de quem tem escuros, basta você dar um chutinho, né? Só que, tem que ter cuidado pra não chutar na hora que o cara der o golpe também. Porque aí, senão, você toma ré. Aí, pegamos o osso do regresso. Item que serve pra você voltar pra fogueira, onde tá o seu save. Última vez onde você salvou, né? Você descansou na fogueira. Lá vai e volta. Ler mensagem, abrir menu. Não, isso aqui todo mundo já sabe. Bom, aqui por cima, já fomos. Falta ir ali mais pra esquerda, onde tá aquela porra que eu chamo de samurai. Por enquanto, não. Ainda tem mais item pra coletar aqui. Deixa eu só lembrar onde é que está. Ah, esqueci dessa porra. Me arrebentou. Ah, tem uma alma aqui. Cacete, hein, cara? Toda vez eu aperto o botão errado. Braseiro. Braseiro dá uma aumentada na vida. Mas como eu já enfrentei o boss, já dá o mesmo efeito do braseiro. Até eu morrer, eu continuo com uma vida extra. Aí você fica com esse efeito de chamas pelo corpo. Bom, aqui a gente vai ter que fazer o macete. Eu nunca tentei fazer daqui. Será que dá? Não, dá não. Tem que subir ali pra pegar alguns itens específicos. Cara, essa parte aqui eu vou utilizar tipo um bug, né? Um bug é uma... Como é que é? Não é uma trapaça também. É um atalho pra você chegar antes... Em uma parte do jogo antes do tempo. Basta subir uma árvore aqui. Eu já mostro pra vocês. Aí mais uma alma. Então, o segredo é pular nesse telhado aqui e utilizar essa árvore. Vamos ver se eu consigo fazer de primeira. É, de primeira já não foi. Isso aqui a gente consegue pegar alguns itens... Muito bons pra quem vai começar o jogo. Tem que subir mais alto na árvore. Caramba, quando você tá sem um macete aqui, sem... Sem jogar muito tempo, é foda fazer essa porcaria. Ah, quase. Nossa, quase foi. Não, tem que subir bem no topo. Aqui vai tempo, hein? Puta que o pariu. Caralho, mas demorei pra porra pra fazer isso aqui, cara. Pronto, finalmente chegamos aqui. Vamos pegar tudo. Mais o resto do regresso. E agora tem que dar a volta aqui por cima do telhado. Pior que, por enquanto, eu não posso cair aqui. Eu tenho que ir lá em cima primeiro, peraí. Pior que eu não lembro se tem que subir duas vezes na porcaria da árvore, porque tem muito item pra pegar lá em cima e eu acho que tem que cair depois. Isso é uma bosta. Ali, ó. Ali tá o maldito que eu chamo de samurai por causa da porra da espada dele. Mas por enquanto, não vou matá-lo. Nem pretendo chamar a atenção dele. Pior que eu já chamei. Só falta ele morrer por acidente, né? Esse ali eu quero enfrentar depois. Bom, aqui a gente tem que pegar esse bicho. Isso daí. Ele te dá a titanita cintilante, que é um item muito importante também pra dar upgrade em certas armas. Bom, agora que nós chegamos aqui, eu tenho que pular na porra da árvore de novo, né, cara? Acho que não tem como voltar por aqui. Se tiver como voltar, vai ser só o ouro. Tem, tem, tem como voltar sim. Ah, o cara dando golpe lá embaixo. É bom nem ficar perto aqui, senão ele vai morrer sozinho. Eu tenho que passar aqui por dentro pra pegar alguns outros itens. Vamos ver aqui. E dá pra ir pra cá. Aqui tem o ninho da águia. O segredo desse ninho é porque você pode deixar alguns itens que essa ave vai trocar pra você depois. Como eu não lembro muito bem a lista de quais itens você tem que trocar por quais, eu vou fazer isso depois. Aí eu mostro. Dá pra você pegar algumas peças de armadura, se eu me lembro bem. É, vai falar mesmo a bosta. Aqui é a parede falsa. Aqui a gente dá uma corridinha pra frente. E aqui tá o baú, não é? Isso. Será que é um mímico? Claro que não. Depois eu mostro o segredinho pra saber se é mímico ou não. E aqui está o item que nós viemos buscar. O anel da serpente. Que vai dar um pouco mais de almas. Se eu achar. Isso. Inimigos derrotados deixam mais almas. Não é aqui que a equipa. É aqui. Agora que eu lembrei. Ah, é muito importante de deixar o peso do personagem menor que 70%. Porque senão ele fica muito lento pra rolar. Por enquanto ali na proporção do peso tá 63.3%. Tem que ficar de olho naquilo lá. Tem como você deixar mais leve ainda. Ele se movimenta mais rápido e rola muito melhor. Só que abaixo de 70% já tá o ideal. Agora vamos falar com os NPCs aqui. A gente já pegou praticamente tudo. Aí depois eu volto lá pra enfrentar o tal do Samurai. Bem-vindo ao bonfire unendorado. Deixa eu começar a conversa de novo. Porque eu ferrei com tudo. Acabei com a primeira fala dela. Passei tudo sem querer. Apertei o botão na hora errada. Ah, outra pessoa. E aí ganhou uma pose. Não acha? Nunca! Bem, um novo vencedor, eu vejo. Eu sou André. Eu sirvo neste ensino. Como um humilde smith, forja armas. Você está procurando os louros de Cinder, eu acredito. Uma jornada desagradável. Você vai precisar de bons armas. Deixe-me smithar suas armas. Eu sou smith, como o meu objetivo. Aqui no começo, eu vou precisar de uma joia rústica para aumentar bastante o dano da arma. Isso vai ajudar muito mais pra frente. Ah... Eu não quero ver meu trabalho escondido. Hehehe... Ah... Foi bom, não é? Para eles, tenha cuidado. Se eu tivesse com um piromante e eu com um mago, talvez eu utilizasse mais mana. Mas, por enquanto, não. É um prazer para fazer sua conhecimento, Ashen One. Eu sou só uma humilde handmaidha do ensino. As armas, armões, trinquedos e espéras. Eu tenho muitas coisas pequenas para reduzir o peso de um viajante. Ah... E, sim... Eu também não sou morto. Mas... Não é tão agradável como dar as minhas vendas. Ashen One. Pega as mãos e traz elas para mim. Como eu quero? Não? Hehehe... 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 Essa vendedora é muito importante. Eu vou comprar aqui uma... Deixa eu ver... Eu preciso comprar flechas, principalmente. Vou comprar aqui umas 50 flechas. E vou comprar também bomba incendiária. Comprar umas 3 aqui, tá bom. Porque eu vou precisar mais para frente. Se bem que eu já tenho, mas é bom comprar. Esse item aqui é para invocar as pessoas para o co-op, né? Para me ajudar nos bosses. Só que eu pretendo enfrentar todo mundo solo. Espero que dê tudo certo. Mas tem muito chefe foda pra caralho. Mas pelo menos aqui no começo eu vou precisar da ajuda disso aqui não. Então eu deixo para comprar depois. Dedo ressecado também não vou precisar. Esqueci a função do dedo ressecado, cara. Não me lembro. Depois eu vejo e falo para vocês. Posto do regresso para teleportar para a fogueira. Braseiro. Não compensa comprar agora. Só tem 3 na loja também. Tem limite. Então, por enquanto não dá para comprar nada aqui de interessante. Além das flechas. Essas armaduras aqui também não vou precisar. Depois eu falo para vocês qual armadura eu vou utilizar. E magias, por enquanto, não vou usar também. Ashen 1. Bishon. Não. Ah, como? Ashen 1. Se meus vestes não estão para a sua satisfação, me trouxe umbrel de ashe. Com ashe eu vou vestir de novo vestes. Não é nosso desculpado para serem mortos? Ahahahahahah Ashen 1 Ele ficava no mais alto não, é? Não, pior que não. Ah, ele está aqui Tudo isso é desentendido e um procurador de louros Eu sou o Lutlis de Corland Veja-se em desigualdade, como eu disse Eu liguei o fogo há muito tempo, sendo o Senhor de Cinder Se a substância de sua vontade, sete seus olhos na minha filha Esse triste cadáver Não precisa ser contido, tenha uma olhada mais perto Noste você do nosso propósito? Cinco thrones vai levar cinco louros Como kindling para o linkamento do fogo A flaminha rápida deve ser linkada Para preservar esse mundo Um reenacto do primeiro linkamento do fogo Então é assim Eu se tornarei o Lutlis de Cinder Eu posso ser, mas pequeno Mas eu morro de um colossus Agora, agora Não seja longe de longe Ele dá algumas dicas da história do jogo E é muito interessante a história do Dark Souls 3 Recomendo muito que vocês vejam todos os vídeos Para aprenderem um pouco sobre a história dele O sagrado Santo Aldrich Da Catedral das Profundezas Um dos Lordes das Cinzas O exilado Ludlef Vamos ver esse que é o segundo Vamos para o terceiro O sagrado Lorde Lothric Último de sua linhagem Os Vigilantes do Abismo Fodástico esse boss Yorm Lorde dos Gigantes da Capital Profanada Da Capital Profanada Caramba, hein? Esse aí eu nunca enfrentei Nunca cheguei nele não Apertei para conversar com o cara sem querer Aí, bora evoluir agora Ashen produzi a marca de Ashen para Lothric Onde as casas dos Lordes convergem Lothric Vamos subir de nível Então, toucha a escuridão e pegue a nourishment de ti Por enquanto eu vou aumentar... Eu tenho que aumentar a destreza, só que eu não lembro o quanto, cara Para utilizar o arco e flecha Então eu vou deixar para aumentar depois Por enquanto eu vou aumentar a vigor Eu vou aumentar um pouquinho de força também Vou colocar 15 A vitalidade é importante para mim carregar mais peso também Só que eu vou deixar isso aqui para depois A vitalidade Vou aumentar por enquanto o vigor e a força para 15 E depois eu aumento a destreza Quando eu souber quanto que precisa Parabéns, Ashen One May the flame Ela falou que tem que ir para o castelo do Lothric Agora, né? Só que por enquanto vamos enfrentar o cara lá perto do elevador E essa luta vai ser difícil para caralho sem utilizar exploit Exploit Bug, trapaça, qualquer outra coisa do gênero Vou até passar para vocês como é que é, né? Ah, eu esqueci de falar no primeiro vídeo Tem como você recuar lá para perto da fogueira E o lagarto cai do precipício, né? Mas como eu não ia fazer, não tem como mostrar E aqui tem como você fazer o cara cair também Do precipício Aqui tem mais algum inimigo, não tinha? Aqui não tem alma, não, não tem não Tem mais lá para cima, se eu não me engano Aí Não, tá aqui o cara Caceta, hein? Não era para ter tomado essas porradas Aí o braseiro E era para mim ter recuperado os frascos de Estus, né? Burrice ter vindo se recuperar, né? Pedindo para se ferrar Mas bora lá, bora tentar aqui Olha lá o arrombado É, o segredo é fazer ele cair desse penhasco aqui, ó Só que eu vou evitar fazer isso Eu quero matar ele na raça E vai ser difícil para caralho Ele tem muito combo Filha da puta, cara Já abriu minha defesa Caralho, bicho Não deu um golpe E ele não é tão resistente porque ele está sem armadura Ele desvia muito rápido do combo Ele vai acabar caindo, filho da puta Vem para cá Aí, agora eu dei um combo lindo, rapaz Vem, vem, vem Dá um golpe forte agora Não deu certo Rola, rola, rola Espera aí que ele vai vir para cima Aí, agora Peguei no cantinho Nossa, foi por pouco essa aí Caralho, dei golpe no mesmo momento que ele, velho Não, 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 não Porra, porra, porra Não, 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 não Caralho, caralho Filha da puta Eu me empolguei Caramba, estou tentando fazer ele dar o golpe e não dá Não, não, não acredito, cara Nossa, esse bicho é um arrombado, mano Que vacilo Eu fico segurando o escudo para esperar o filho da puta bater Ele não bate Eu vou ataca e ele ataca também, velho Que desgraçado Tinha que morrer, né Espera dar o load aqui da tela Olha que demora Não demora isso tudo, não Será que eu estou no ponto errado? Não, é aqui mesmo Caramba, cara, estava tão bem, faltava tão pouco para matar ele Eu vou matar esse filho da puta nesse vídeo aqui ainda Deixa eu matar esses bichos aqui para não atrapalharem Maravilha Ah, dica importante Quando vocês morreram em Dark Souls Foquem em coletar aqui essa alma verde No local que você morreu Porque aí você restaura tudo e não perde nada Morrer sem recuperar essa alma que você deixou para trás é foda, cara Esse aí que mata todo mundo no Dark Souls Olha que filha de uma puta, cara Ele deu parry, velho Nem sabia que esse filha da puta fazia isso Vai tomar no cu Vem, vem Não, não acredito, cara Estamina infinita ou arrombado? Caramba, velho, já fez eu usar dois frascos O maior Rank Life dele Caralho, esqueço de recuar Porra, estou mais noob do que na primeira tentativa? Tá de sacanagem Que isso, que nobada foi essa? Tomei uma surra do cara Isso porque está com a porra do escudo que absorve 100% do dano físico, né? Imagina se não tivesse Não, o segredo aqui é ter calma, tem que ter calma Bora lá, bora lá, bora Como é que ele deu parry, cara? É tão difícil fazer essa porra acertando o tempo certo O problema é que cada inimigo tem um tempo diferente Isso aqui é difícil demais de pegar o macete Tem que aprender a utilizar a reação no momento certo Com cada arma diferente Cada inimigo diferente Ai, ai, agora onde está minha alma? A alma está lá perto dele Ah, golpe com o pulo, é? Talvez Vai, vai, volta, volta Isso, não empolga Uh, garoto Agora está dando uma surra nele Nossa, só mais uma, só mais uma, hein? Uh, rapaz Eu vou colocar aqui Seu arrombado É o Shigatana E duas armaduras Vestuário de mestre e luva de mestre Vou colocar aqui só para vocês verem como é que fica Hum... Ah, não é aqui Toda vez eu esqueço, cara É aqui Ah, é o visual novo Ficou uma bosta Prefiro Prefiro minha armadura E é o Shigatana Que eu não posso utilizar Só lembro bem Porque eu não coloquei os status dela ainda Precisa de 16 de destreza Correto? Correto Mas é uma arma bacana, né? Vou equipar aqui só para vocês verem Esse é o golpe normal Esse é o golpe normal dela E agora o golpe com duas mãos, né? Segura tipo uma katana, né? Normal Esse que é o golpe especial Utilizando mana E o outro O outro é mais para o alto E um deles você faz aquele corte lateral Corte horizontal Bom demais essa espada Ah, escudo leste-oeste Nem lembrava desse item aqui, cara Vamos ver se esse escudo é bom Ele tem 55 de absorção de defesa físico É bom para dano mágico, mas não compensa no começo, não Os melhores são esses aqui com absorção de defesa de dano físico 100% Lá para frente tem um chamado Gota d'água Qual que é o nome desse aqui? É escudo leste-oeste Gota d'água é um dos primeiros que você consegue pegar Se não tiver começado com a classe de cavaleiro Mas está muito para frente ainda Vou mostrar para vocês onde que é É, deixa eu botar minha espada, né? Se você não tiver os status ainda necessários para empunhar a arma Você vai utilizar ela com menos dano Então no caso ali ela vai dar aquele dano físico ali 115 menos 46, né? A minha já dá muito mais Dá 110 mais 16 Porque eu já tenho ali os atributos necessários 10 de força e 10 de destreza Então eu vou continuar com ela Por enquanto Vamos embora Caí aqui Recuperar o frasco Descansar na fogueira Eu vou transportar Não, deixa eu queimar aqui o fragmento de osso de morto-vivo Ah, não tenho nenhum Viagem Achei que a opção só aparecia quando eu tivesse Não preciso aprender nenhuma magia Não preciso organizar caixa de armamento Preciso Por enquanto eu não vou utilizar essas porcarias aqui Espada reta quebrada Ushigatana Escudo leste-oeste Essas armaduras aqui também Por enquanto não Flechinha é sempre bom carregar Acho que eu compro essas flechinhas aqui, cara Fazer 99 Ashen E aí andar tranquilo Preciso de 49 Depois eu compro mais Ashen 1 Ah Só dar uma conferida Se eu tenho o total mesmo 99 Certinho Aqui já tá bom O máximo pode carregar 600, né? Correto? Armazenado Não, armazenado pode ter 600 Em mãos 99 Ah, tá certo Ocupo um slot Transportando agora pra Grande Muraia de Lotric Caramba, que lojinho demorado Bom jovens, então é isso Vamos acabar o segundo episódio por aqui Esse episódio foi meio enrolado Porque tinha muito NPC pra conversar Muita coisinha pra mostrar Mas foi tranquilo Teve pouca ação, né? Só teve um mestre espadachim lá E poucos NPCs Pra matar alguns monstros Mas não tem problema No próximo vídeo aqui Agora vai ser só Tira o porrada e bomba Se cuidem! Valeu! E até mais! Fui!